Bora lá fazer sabonete, galera? Aqui eu tenho um quilo de base, a base que eu fiz medicinal. Tá aí no canal, tá? Vou tá picando ela, vou tá utilizando extrato glicólico, essência, erva doce. Olha a transparência da base. Tá dando pra ver? Olha. Então, eu vou tá picando ela, colocando aqui nessa panela de inox, tá? A base tá toda picada aqui, ó. Eu vou levar ela pra dissolver e volto mostrando pra vocês. Por que que eu vou colocar só erva doce? Erva doce eu vou colocar mais pra fazer um sabonete ficar bonitinho, né? Extrato glicólico e essência, porque essa aqui é uma base medicinal. Essa base aqui tá no meu canal, ela tem óleo de andiroba, copaíba, copuaçu, entendeu? Então, ela já tem tudo que precisa tá aqui, tá? Tudo que eu preciso tá aqui nessa base. Então, pH dela tá bom, tá? Então, eu vou levar ela pra derreter e volto mostrando pra vocês, ok? Galera que a gente dissolveu, ó, você pode tá dissolvendo em banho-maria, no micro-ondas. Eu levei direto ao fogo. Super rápido de dissolver, tá? Bem tranquilo. Aqui eu vou tá colocando Duas tampinhas de extrato glicólico. Duas tampinhas de extrato glicólico. Três... Quatro tampinhas de essência, pessoal. Essência da sua preferência, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouco No copo aqui. Utilizando essa forminha. E essa aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho, porque ela tem um material bem vagabundo, sabe? Se eu mexer, o sabonete deforma. Então, aqui eu vou tá colocando Sementinhas de Grava doce. Desidratado. Hum, cheirinho bom. Eu vou tá adicionando nessas forminhas de coração aqui, ó. Se eu não me cumpriu. Está adicionando nessas forminhas de coração aqui, ó. E o daleter, ó. E aí... Me cera tudo isso. Minha em quando cuma Kansas City, Alright. Não me cumpriu como cogitou Steve, ó. Me cumpriu quebrar Coloquei um pouquinho mais de base aqui, vou estar colocando aqui, nessa daqui. Agora, bora o restante. Essa daqui, pessoal, eu vou colorir ela, vou colocar essência vermelha, tá? Pra vocês verem a tonalidade que vocês querem, tá bom? Galera, tinha sobrado umas raspinhas aqui com erva doce, aí eu coloquei aqui dentro, aqueci, tá? Pra não tá perdendo, não pode perder nada, né? Agora eu vou colocar aqui no copinho pra tá adicionando na forminha. Ótima opção pra presentear dia dos pais, né? Tá falando que ela é vagabundo nessas forminhas? Presta não, viu? Então, é isso. Deu quatro, oito, nove sabonetinhos. Então, assim que eles endurecerem, eu volto os informando com vocês, ok? Olha lá, trazendo aqui o resultado do sabonete pra vocês. Olha. Esse aqui eu vou tirar com a faca. O erva doce ficou embaixo. A gente vai dar outra. Olha aqui. Um pouquinho de erva doce que tinha. Um pouquinho de erva doce que tinha. Um pouquinho... Esse aqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.